Resumo da novela Força do Querer de segunda-feira 2 de outubro de 2017, capítulo 157 Rui vai ao encontro de Zeca e Ritinha se desespera, Silvana agradece a Dantas por ter assumido a culpa do desfalque na empresa, o A.J. cobra a dívida de Silvana, Karina liga para Rubinho que disfarça para Bibi, Nazaré e Cândida desconfiam ao ver o carro de Rui rondando a vizinhança, Abel liga para Nazaré, Caio aconselha Eugênio a contestar a ação de paternidade movida por Irene, Geisa incentiva Zeca a não desistir de sua vida no Rio de Janeiro, Eurico cuida de Silvana que fica atônita com a dívida do agiota, Rui vê quando Geisa se afasta de Zeca, Dedé liga para Aurora e a polícia acredita que ela saiba o paradeiro de Rubinho e Bibi, Geisa conclui que Caio namorou Bibi e Rui atira contra Zeca. Resumo da novela Força do Querer de terça-feira 3 de outubro de 2017, capítulo 158 Zeca é socorrido por transeuntes e Rui escapa, Caio convida Geisa para viajar, Mira questiona Irene sobre seu plano para a falsa gravidez, Guto e Nazaré descobrem que Zeca foi baleado e correm para o hospital, Rui confessa a Mário que atirou em Zeca e ele pede ajuda a Dantas, Ednalva alerta Marilda sobre o estado de Zeca e questiona o paradeiro de Rui, Dantas abriga Rui em sua casa, a polícia vai a casa de Joyce a procura de Zeca, os policiais encontram a arma do crime no carro de Rui, Sibeli acusa Ritinha de ter destruído a vida de Rui e de Zeca, Joyce expulsa Ritinha de sua casa, Nazaré avisa Abel o ocorrido com Zeca, Bibi vê Rubinho ao telefone e desconfia de seu comportamento e Ritinha pede abrigo na casa de Aurora. Resumo da novela Força do Querer de quarta-feira 4 de outubro de 2017, capítulo 159 Aurora aceita abrigar Ritinha e Ruizinho, Eugênio afirma a Joyce que não quer envolver Caio na situação de Rui por seu envolvimento com a polícia, Marilda conta a Ednalva que Ritinha foi expulsa de casa por Joyce, Rui pede para ver Ritinha, no hospital Zeca tem um delírio com Ritinha, Ivan sugere que Eugênio seja o advogado de Rui, Rubinho combina um encontro com Karine e mente para Bibi, Abel volta para o Rio de Janeiro e vai ao encontro de Zeca, Marilda conta para Ritinha o hospital em que Zeca está, Ednalva sofre com o estado de Abel, Zu sugere que Ritinha possa estar na casa de Bibi e Joyce decide visitar o neto, Ritinha visita Zeca quando os policiais chegam ao hospital. Resumo da novela Força do Querer de quinta-feira 5 de outubro de 2017, capítulo 160 Ritinha conta sua história com Zeca e Rui para o policial, Sibeli conversa com Rui, Aurora não permite que Joyce leve Ruizinho sem o conhecimento de Ritinha, Eugênio pede que Leninha converse com Ritinha a ficar em sua casa para evitar associações com Bibi, o agiota ameaça Silvana, Eurico comenta com Nonato sua preocupação com Silvana, Dantas afirma para o delegado que o depoimento de Ritinha não tem valor legal, Rubinho encontra com Karine, Dedé e Bibi estranham a demora de Rubinho, Caio e Geisa celebram sua viagem, Alan e Erika visitam Abel e Nazaré e o treinador explica que não conseguiu avisar a Geisa sobre Zeca, Rui confronta Ritinha, Simone conta a Ivan que Claudio voltará para o Brasil, Irene provoca Joyce, Bibi descobre que Rubinho mentiu, Geisa vai ao encontro de Zeca e Abel revela a Sibeli que Ritinha é bígama. Resumo da novela Força do Querer de sexta-feira, 6 de outubro de 2017, capítulo 161, Sibeli tenta subornar a família de Zeca e Abel e Nazaré repreendem a menina, Geisa afirma a Zeca que ele precisa revelar tudo que sabe a polícia, Eugênio é rude com o Rui, Abel conta para Ednalva que revelou a Sibeli sobre o casamento de Ritinha com Zeca, Silvana perde no jogo e Dita teme a reação do agiota, Ednalva planeja a fuga de Ritinha para o Pará, a polícia avisa a Caio que descobriu o paradeiro de Rubinho, Sibeli anuncia a Rui e Eugênio que Ritinha é bígama, Bibi decide procurar por Rubinho que está no hotel com Karine, Ivan pensa sem Cláudio, Joyce sequestra Ruizinho, Alan e Erika treinam Geisa para uma importante luta, Bibi agride Karine e confronta Rubinho, Simone deixa escapar para Ritinha que Rui pediu a guarda de Ruizinho, o agiota rende Silvana com uma arma, esse capítulo resumo da novela Força do Querer de sábado 7 de outubro de 2017, capítulo 162. O agiota furta objetos da casa de Silvana como garantia para sua dívida, Dantas convence Abel a depor com a intenção de ajudar Rui, mas Geisa impede a armação. Bibi conta para Alessia sobre Karine, Silvana inventa uma mentira para Eurico tentando justificar a ausência dos objetos em casa, mas Nonato pressiona Dita, Joyce não consegue apresentar Ivan a uma antiga amiga, Bibi tenta fazer com que Rubinho confesse sua traição, o juiz concede a guarda provisória de Rui a Joyce e Eugênio, Simone pede que Joyce se aproxime de Ivan, Simone confronta Silvana e se exalta com a proteção de Dita a doença da mãe, Irene manipula Eurico para provocar Silvana, os policiais localizam a casa de Rubinho e Bibi. Geisa descobre que Caio foi noivo de Bibi. Rubinho jura a Bibi que nunca traiu e pede perdão à mulher. Rui vai para a delegacia e Ritinha consegue entrar na casa de Joyce.